TV Belas Alerta Conhecido como presidente do clube desportivo Cabo Scorpo do Palanca e general da reserva, Bento dos Santos Cangamba foi detido hoje pela PGR na fronteira entre Cunene e Namíbia, na localidade do Xangong, província do Cunene. Para poder ver sobre esta notícia, vai poder acompanhar no análise do dia. É pra já. É pra já.